Quinta minha alma Faz meu coração ouvir tu voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração tem uso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Quinta minha alma Faz meu coração ouvir tu voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda no teu coração Me amar e a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar Eu vou ficar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar Muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir 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 Obrigado.